Fala dropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais, querida galera Mano, se inscreva no meu canal Deixe seu like, compartilhe e dropa E mano, quero que vocês deixem seu like Compartilhe Compartilhe, mano Que eu quero a meta A meta desse vídeo aqui é 10 likes, mano Mano, que lindo Mano, compartilha pra geral Meu canal no Youtube, velho Compartilha pra sua avó, pra sua mãe, mano E seu papagaio pra qualquer pessoa Bem, vai lá no link Na descrição, vai lá no primeiro link Na descrição E vai lá, vai Vai no primeiro link da descrição Vai Vai tá um Um canal parceiro Que é um Leve bem, mano Então vai lá, rapaziada Dá uma força lá no canal dele e dropa E mano, vocês viram que No último vídeo que eu fiz Eu tava jogando esse modo, não foi dropa E mano, bora lá, mano Bora lá que a gente consegue dropa Então, velho Eu joguei aquele modo Eu fui, joguei o modo Joguei aqui Fica aqui, então Aí eu fui, joguei aquele modo Bem top Aí eu vou jogar de novo Mano, se vocês gostam aqui de Free Fire Logo, deixa o seu joinha dropa Mano, tudo bem Se inscreve, mano Se inscreve Quando eu vim pra vocês se inscrever Se inscreve, mano Por que, mano? Por que, mano? Eu pedo, mano Eu pedo Eu preciso Compartilho, mano Compartilho, bro Compartilho Não quero fazer o vídeo aqui não, mano Bem, aqui a gente faz vídeo pra gente Se inscreve no canal Deixa o like Compartilho, mano Então compartilha aí, rapaziada E rapaziada Eu também tô fazendo esse vídeo Porque hoje é meu aniversário Dia 14 Mano, hoje é meu aniversário Dia 14 E hoje é domingo Mano, então, velho Se inscreve aí, rapaziada Já trabalha Olha aí, rapaziada Pra provar, ó Cadê? Não tá aparecendo ali Que hoje é domingo Mas que hoje é domingo Sim, ó Vambora Bora cair Ali, lá na banca É bom, é só E pronto E os inscritos Eu atizaco também, né? E aí, depois eu vou fazer Tudo dos inscritos Pra gente conversar Aqui, ó E a gente fala E a gente conversar Nos fins de vídeo, mano Então, eu quero Mano, vai lá, velho O... Velho Eu vou fazer O canal no YouTube Mais Mais Só depois E o próprio E você também De vídeo Não só De jogo Vai lá, mano Vai Se inscreve Ó o Griffith O pai tá Ó, ó Ó, o pai tá Só no Griffith Será que o pai sabe Vai lá, velho Vai lá, velho Vai lá, velho Ó, velho Essa cena aqui foi demais Ó lá, ó O cara atrás da gente E aí 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 Bora lá Vamos lá. Bom, eu vou aqui dentro da minha casa, e hoje vai ser meu aniversário Mãe, bora lá, Drô E rapaziada, eu não vou dizer uma coisa, eu nunca dei esse estado de Santos, não é, Drô? Se você é triste, se você... Ele nunca vai ter nada E agora a gente é ele, né, o outro peito E agora a gente é ele do outro peito E aí Assim Obrigado. Eu vou ficar parando de atirar nele. Eu vou ficar parando. Eu vou ficar parando de atirar nele. 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 Fui! Fui!